Tudo bem, Pablo? Boa tarde para você. Bem a oportunidade agora com a chegada do Everton Maria. Queria que você falasse desse momento, como é que você está se sentindo? Se você já se considera titular do Botafogo ou não? Então, Pedro, boa tarde. Assim, eu cheguei no início do campeonato. Acabou o Paulistão, teve alguns problemas lá em São Caetano e eu acabei não vivendo no início do campeonato. Ou seja, cheguei na sexta, sete na rodada. Então, eu tentava dar uma sequência boa e eu não tive a oportunidade. Mas assim, eu acho que quem acompanha o dia a dia sabe que quem não treina, ou quem não está jogando, trabalha muito mais do que quem está jogando. Então, trabalhei e segui trabalhando. Tive uma oportunidade com o Cavalo, só que acabei não tendo sequência. E acabou que contra o Vitória agora eu tive uma oportunidade. E assim, quando eu cheguei eu falei que eu podia fazer a linha da frente, fazer a linha de trás também. Então, eu fico feliz pela oportunidade. Fico feliz também por ter jogado os 90, né? Mesmo não tendo tanto ritmo, mas agora é tentar dar sequência. E sobre a titularidade eu acho que não. Acho que tinha o Murilo que estava suspenso, né? Tem o Jonathan que está voltando agora, que estava lesionado. Tem o William também que eu acho que vai voltar. Então, tem muita gente qualificada aí. Eu pretendo dar sequência, né? Estou treinando forte para isso. Mas titularidade eu acho que não. Paulo, essa volta ao G4, essa retomada do G4 agora na virada já nesse último turno, você acha que passa por uma melhora no aproveitamento dos jogos em casa? Assim, que diagnóstico você faz? Quais são as dificuldades que o time tem encontrado até aqui como remandante na Série B? Assim, o Emerson Maria trabalha muito com estatística, né? Ele é uma pessoa muito detalhista, muito metódica. Então, ele trabalha muito com estatística. E a gente vê sempre que jogar dentro de casa na Série B está sendo mais difícil de jogar fora. Acho que pela forma que os times vêm jogando, acho que... Acho que não, né? Certeza que os times vêm mais fechados e assim... Está sendo difícil de jogar em casa. A gente... O curso está encontrando outras formas de a gente poder jogar, poder se impor um pouco mais, mas que é difícil. Isso não está sendo um defeito, assim, só do Botafogo. São todos os times. Realmente está mais difícil de jogar em casa. Mas, assim... Eu acredito que a gente vem pegando o trabalho dele, né? Chegar no meio do campeonato é muito difícil, então... Tem que ter uma adaptação, tem que ter um entendimento, tanto dos atletas como do professor. E eu acho que, assim, tem uma melhora. Se assistir, se pegar direitinho. Taticamente, a gente está muito bem. Acho que esse jogo foi claro que a gente, taticamente, foi superior ao vitória. Acho que teve chance até de ganhar o jogo e ganhar bem, mas... Faz parte do futebol. Acho que... Taticamente, a gente teve uma evolução muito grande. Acho que isso vai ser o nosso diferencial para ganhar esse jogo contra o VN. O Pablo, a gente tem percebido que o Emerson Maria é um técnico que tem um trabalho diferente do Roberto Cavallo, né? Por exemplo, hoje o treinamento começou dez da manhã e terminou agora quase uma hora da tarde, né? Tudo bom ao outro treinamento e a gente percebe algumas atividades diferentes no treinamento. Ele tem um estilo bem diferente do Roberto Cavallo. E qual que é o estilo dele? É um tipo de treinamento que vocês, boleiros, jogadores gostam? Realmente é um estilo muito diferente, né? O Cavallo era, digamos, mais paizão, né? Um cara que gostava mais de coletivo, de trabalhos com bola. E o Emerson, ele dá prioridade, enfatiza mesmo o posicionamento. Chega a ser desgastante, mas sabemos da importância. Importante demais. A maior diferença eu acho que é essa. O Emerson Maria é muito mais didático, entendeu? Ele gosta, ele é muito detalhista. Ele, em questão do posicionamento das linhas, ele balança. Então, chega a ser desgastante, como você falou, né? Começou às dez, acabou meio e meio. Mas, nós estamos vendo o resultado. E os resultados melhores mesmo, vamos colher lá na frente. Só queria falar, se, por exemplo, o Murilo vai voltar agora. E você, você teria condição de jogar em outra faixa do campo? Enfim, você é volante-volante, mas você pode ser meio também. E o que você pode fazer para você não sair do time? Gente, assim, eu já falei para ele, né? O professor, que eu já joguei na linha da frente. No início do ano, eu já joguei na linha da frente, na linha da frente. Mas, teve jogos que eu joguei na linha de trás. Então, quando ele precisar de mim ali no meio do campo, eu acho que eu vou conseguir. fazer e fazer bem. Pelo tempo já que eu venho fazendo, por exemplo. Eu acho que uma posição que eu me sentiria menos confortável é essa que eu joguei. E conseguir jogar, conseguir dar ritmo ao jogo. Então, acho que tudo é questão da adaptação, né? Adaptação e entendimento do jogo. Aproveitou a posição mais. O Pablo, foi justamente contra esses adversários, né? Que o Botafogo está enfrentando agora, já no retorno, que o time viveu o melhor momento no campeonato. Chegou um pouquinho depois, você está se ligando, né? Mas, enfim, você acompanhou bem. Você acha possível reeditar aquela sequência contra esses mesmos adversários? Mesmo sendo um outro momento, a questão do mundo inverso agora? Você acha que serve de parâmetro de referência? Sim, sim. Eu acho que a intenção é essa, né? Dar aquela retomada que teve no início do campeonato. Acredito que esses quatro vitórias seguidas foram o que fizeram com que o Botafogo ficasse lá no G4 durante um grande tempo. Então, o que o professor mais enfatiza é isso. Dar uma sequência de vitórias. Acho que ganhando esse jogo contra o Américo e o próximo, que é em casa também, com somente, eu acho que a chance de a gente entrar no G4 e voltar para a briga, né? Não que a gente tenha saído, mas voltar ao G4 é muito grande. Acho que estamos perdendo o trabalho e a intenção é essa mesmo. Dar uma sequência boa, pontuar bem para poder voltar ao G4. Ô Pablo, o que vocês assistiram antes de começar o treino? Ah, sim. O professor Emerson gosta muito de vídeo. E pontos positivos, pontos negativos, isso aí já virou a rotina dele. E assim, para a gente é muito bom, né? Saber o que você errou, saber o que você aceitou. Entender que não é porque ele está perdendo que está tudo errado, nem porque ele está ganhando que está tudo certo. Então, foi um vídeo de jogo contra o Vitória. Algumas falhas de posicionamento, alguns acertos também. Isso aí já é rotina para ele. Já assistiram o vídeo do Américo ou ainda não? Então, a gente sabe mais ou menos como o Américo vai se posicionar, mas acho que vão ter outras palestras. A semana está cheia, né? O jogo só sábado. Então aqui para sábado deve ter outras palestras para explicar mais ou menos como. Mas ele já deu introdução. Já deu introdução de como o Vitória do Américo vai jogar, como se comporta e como mais ou menos a gente vai marcar. Desde ontem mesmo, a gente já está trabalhando segundo o Vitória do Américo. Paulo, só uma última. Você até falou dessa dificuldade inicial, é natural, né? Como tem essa mudança no comando de entendimento em relação às ideias do novo técnico. Sem entrar no método de se foi certo ou foi errado, é uma análise mais da diretoria. Mas acho que essa queda do Botafogo em termos de colocações, até de rendimento mesmo em relação a alguns jogos no campeonato, se deve essa mudança no comando e essa dificuldade de adaptação, como a gente citou, faz parte dessa circunstância? Cara, eu acho que na verdade não. Na verdade eu acho que depois da parada da Copa América os times se fortaleceram, né? Eu acho que nos oito primeiros jogos tinha uma disparidade muito grande. A gente estava muito bem, os outros times muito mal, então tiveram acho que um mês, né? Um pouco menos no mês, eu acho que pra volta da Copa América. E os times se reforçaram muito. E eu acredito que a gente meio que se acomodou com o que tinha. E acabou que os resultados não foram vindo, os lucros que a gente estava achando nos últimos minutos. Os times já estavam mais entendidos de como funciona a Série B. Então, eu acho que essa mudança não teve um impacto tão negativo assim. Tanto é que eu acho que mesmo com o Roberto Cavallo, nós tínhamos dado uma sequência ruim também, né? Tipo assim que voltou, nós enfrentamos em casa com o Guarani, acho que perdemos pro Brasil pelota. Então, é muito, mesmo antes de ver a Mãe São Maria chegar, ele já estava uma sequência meio que ruim. Mas eu acho que mais pelo fortalecimento das outras equipes, né? Mais pelo entendimento do campeonato e dos outros times. Porque sempre é isso, né? Quando você está começando o campeonato, você está vendo, você não sabe se aqueles jogadores vão dar uma, vão dar liga, né? Como a gente fala, no campeonato. Aí acaba que tem muitas mudanças nos outros times, né? Eu acredito que tiveram mudanças. O próprio America Mineiro, o próprio Victoria, né? Começaram muito mal. E agora já estão dando uma sequência, já estão chegando na metade da tabela ali. Então, acredito que a mudança não teve um defeito negativo, não.